Música Música Pergunta onde estava a mochila dele, a documentação dele Pergunta onde está a mochila dele, a mochila dele Pergunta onde está a mochila dele, a mochila dele Pergunta onde está a mochila dele, a mochila dele Pergunta onde está a mochila dele, a mochila dele Pergunta onde está a mochila dele, a mochila dele Pergunta onde está a mochila dele, a mochila dele Pergunta onde está a mochila dele, a mochila dele, a mochila dele Aqui, Lê. Que que é isso aqui? É teu papel. Não é meu não, cara. É dos caras isso aqui. Me deu a foda dos caras. Um jogador reserva mesmo. Foda. Cuidado! Excelente. Un souhaite da�... Pega-de-la. Isso aí, cara. GOLO! A bola não chegou, mas vai chegar, relaxa A bola não chegou, mas vai chegar, relaxa A bola não chegou, mas vai chegar, relaxa Davi, entra aqui, Davi É isso aqui, Davi O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?